Mais dois chupinhos Ando sem parar com meu amor Porque a saudade acumulada era tanta Somos fregueses bem antigos deste bar Duas cadeiras, a mesa aluguei Certa noite o ciúme fez nós dois brindar Muito irritada ela foi e eu fiquei Todo ciúme passou pra cadeira dela Na sua ausência permaneceu vazia Embriagado eu abraçava ela Na impressão que estava em minha companhia Mas essa noite o chupinho alterou o rosto Pendura a conta se acabaram meu dinheiro Ela voltou com um largo sorriso em seu rosto Meu copo duplo encontrou o velho parceiro Mas essa noite o chupinho alterou o rosto Pendura a conta se acabar o meu dinheiro Ela voltou com um largo sorriso em seu rosto Meu copo duplo encontrou o velho parceiro